Vial, de Toronto, querido, da Califórnia, o Diabo a Quatro, tudo aqui. É verdade, mulher, e até a gente também veio para aqui, para essas grandes festas. E até nos Açores, os curis, que já estão aqui. Mas como é que estava dizendo, nós também viemos aqui para essas grandes festas, mulher, naquele grande avião que a Santa tem agora, coisa mais linda. É que avião-me grande, tinha quatro de compartimentos. Ela era tão grande, tão grande, que eu saí, entrei, porque faltou comida para as pessoas. Só a trazer duas horas. Olha, os vinham aqui, foi horrível, ver como é que se faz uma festa e a comida é confortura. Mas iam ali, para a Santa, levavam os santos de cassona. Pronto, estava tudo abanhado e aquilo não atrasava nada. É, mulher, mas a Santa não se atrasa, mulher. Não venham os cucantigas para aqui. Não se atrasa. Não, senhora. Atrasou-se duas horas e antes de não fizerem o strike. Que se antes fazia o strike era dois dias. É, é, tu cala. E ainda não tinhas chegado aqui. Tu cala-me essa boca para aí. O que é? Tu sabes quem é o representante da Santa aqui na América? Quem é? Tu sabes quem é o presidente das festas aqui na América, mulher. Sei lá. É, mas eu vou dizer quem é. É um suíto do ar de carreira, mulher. Tu cala-me essa boca. Ai, olha que é o presidente da Santa. Ah, mulher. Olha, a Santa é tão boa. Nunca se atrasa um minuto. Minha rica sota. Minha rica sota. Eu quero a dos assuntos, se é sota. Adoro sota. Ah, vocês querem não vá despagar a conta? Ah, mas isso vá pagar, mulher. Olha, ainda ontas chegamos a tempo, mulher. É verdade. Ah, ainda chegamos muito a tempo. É verdade. É que a gente chegou. A Santa não se atrasou tanto assim que a gente ainda apanhou aqui à gata a cantar. É verdade. Não viste ela? Ah, mas ela está com a querida. Está redonda. Mulher. Mas ela desiludiu-me aqui, vocês que me acreditam. Ela não contou aquela canção, mulher, aquela que lhe fez um grande sucesso. A Mãe Querida. Ah, eu gostava tanto que ela tivesse cantado A Mãe Querida. Estive sempre à espera do teu filho. Não contou. Mas vais cantar hoje A Mãe Querida. Aquela canção que tu dedicavas aos políticos, mulher. Lembras-te? Ah, queres que eu canto A Mãe Querida. Ah, e vocês não vão ficar desiludidos. Quer ver? Dizer uma coisa aqui a vocês. Ela canta aquela canção melhor do que a gata. Ah, mas eu dedicava isso aos nossos políticos. Ah, elas gostam tanto de ver essa canção. Elas gostam muito de mim por causa disso. Então vamos a isso. É, sim. Vocês vão dar palmas. Espera aí. Espera para a PECA. Vão para dar as palmas. Mãe Querida Mãe Querida Mãe Querida O melhor que a gente tem É a língua bem cumprida Dela nem escapa ninguém Que vida é esta que nada presta Isto é derder Minha Mãe Querida O melhor que a gente tem É a língua bem cumprida A gente lhe fala e para fusta E eles vão-me amando ao nosso custo Eu não disse que ela dizia Ah, palmas. Sim, senhor. Muito bem. Merece, merece, merece. Eu não disse a vocês que ela cantava isso melhor do que a gata. Ah, dão Fernando. Uma voz fantástica. É. E finalmente o que é que veste fazer para aqui? É vim aqui Mandada pelo nosso Presidente da República Para distribuir afetos Ao povo de Paul Rivers e a todos os que aqui vieram Olha, não diga Essa agora tem mania com o Presidente da República Também que a vim distribuir afetos para aqui Ah, claro. Olha, o Presidente da República Teve-nos a surgir Ele fala tanto, fala tanto Que nisso que é teve tempo de chegar a São Miguel Senhor, a terceira parede Só no ano eu te beijou duas mil velheiras Nem o menino Jesus de Natal é tão beijado Vamos lá, Carla Ei, esse que está aqui quer saber o que é que tu vieste aqui fazer Eu quero saber Eu vim Olha, vim ver ela, não foi a cara querida Eu vim aqui Eu vim aqui ter com o povo De Paul Rivers E principalmente com as mulheres E tu não tinhas nada que vir atrás de mim Perra pode da terceira travessa da calheta Perra pode, perra pode Ah, querida, te manda tu sabes comer Olha, esse é um nice homem És um nice homem Tu és um nice filha da picha Estás aí Tu querias era vir para aqui sozinha, não é? Claro E para onde vem Leve sempre assim Plastro atrás de mim Vim para as Bermidas É feio atrás de mim Vim para o Montreal Atrás de mim Feio para Toronto Atrás de mim É desinfeta-me essa porra Desaparece Mas ela está armada, é muito esperta Olha, para a Bermuda, para o Canadá, para a América Eu já fui muito mais vezes do que tu Mais vezes de quê? Eu, a vez, sou 2 anos É que eu tinha 21 Vim jogar a bola para a América Hoje, 40 Vim jogar tênis E agora, hoje, 60 Toco na mão Golf Está listo? Pera, 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 pera Hoje, 20 Vim a jogar Futebol Hoje, 40 Tênis Hoje, 60 Golf Se viaja aos 70 Quer dizer Cada vez que ele vem aqui As bolas vão diminuir Se ele viaja aos 70 Vim jogar Berlim Se jogar os 100 É aquela cantiga que o Tornilho Matos cantava Procuro e não te encontro Epa Vocês, vocês que me acreditam Epa, vocês que me acreditam Isso, um atento de cachota que está aqui Aliás, ainda você Já fui convidada para ser Big Chata Aqui nos Estados Unidos da América Big Chata, hein? Oh, Big Chata Isso não é que aí limpam as ofas para aí É louco para Big Chata Vai brincando com coisas sérias E qualquer dia venha de hoje para a América E ficas lá nos Açores É capaz Ah, é verdade E agora é que me dei vontade de rir O que é que estás para aí com essa gargalhada? O que é que estás para aí? Olha, isso foi O homem disse no aeroporto Que isso era a última vez Que tu pones os pés aqui na América Mas porquê? Fiz algo mal para naviar para a América? Não? Mas tens cara de mexicano E orelhas de iraniano E tu tens cara de quê? Eu tenho cara de irlandês E até se é parecida com o Donald Trump Vermelinha Cuda, leira Vermelha, cor de rosa Igualinha à Iane É mulher É só da família dele Então diz-me uma coisa E sempre tem uma cabeleira lura Como a tu Achas que eu tenho hipotos De entrar aqui na América Não, entras Fica Ficas com o ar de gay E ele também não quer gays aqui Ei vocês Isso é que é uma crise Que anda para aí Uma crise louca Uma crise terrível Que está aí Isso é uma crise Que a gente está condenados A essa crise É verdade E por causa dessa crise A gente teve que vender O nosso burro É verdade A gente teve que vender O nosso burro E esse pobre agora É que picha a carroça Ah, mas é verdade Ela tem razão Por isso é onde Arrasca das minhas costas Me adoe-me por Deus É mulher A gente nunca devia ter vendido Aquele burro Olha lá O burro está vendido Está vendido Estás percebendo? Está é? Eu sou a mulher séria Mas pensa bem Pensa bem Para quem é Que a gente está De ter um burro Gastar dinheiro Com um burro Se tu puxas Também a carroça Ela é primeiro Natinava Gigava Isso agora está Tão dinado Tão dinado Que ele puxa a carroça Igual Igual ao burro A única coisa Que ele não faz Ainda bem Igual ao burro É cagar E andar a mader Rasta igual a lente Olha mulher Não brinques Com coisas sérias Em outro dia Só de não ter parado Num stop Apanhei 5 pontos Na minha cara Ah, 5 pontos Tenho cuidado Que se tu perdes Os pontos Todos Daqui a dias Nem a carroça Te podes conduzir Olha lá nos Açores A se vê Nem o Rally dos Açores A gente ganhou É mulher Vejo Aquele O Ricardo Moura Estava com pressa Porque o Rally Foi na Quaresma A gente queria ir na remaria Desistir a mim Por isso que a gente Não ganhou Olha agora A nossa conciliação Sabes o que é A gente se lembra Que o ano passado Fomos campeões Europeios de futebol A nossa conciliação É pensar que o Ronaldo É o melhor jogador De mundo Isso Olha para ele É E é verdade Olha o Cristiano O Ronaldo Já tem 4 bolas de 4 de 4, 2 e 2 de 5 E dizem E dizem que agora Vai até mais uma Vai ganhar mais uma É mulher É mais uma bola de chumbo Não é estúpido Mais uma de chumbo Ele com 3 de chumbo Não dá É mais uma de É mulher que ele vai ganhar É mulher E onde é que tu viste Essas bolas de chumbo Fé Homem naquela estátua Da madeira Ele está lá de perna aberta Aquilo para as suas bolas básicas É mulher É verdade Agora não vejo O aeroporto da madeira Agora tem o nome De Cristiano Ronaldo É E fizeram-lhe uma estátua A mulher está Terroquim É que estátua De bonita Que fizeram-lhe no aeroporto da madeira O Ronaldo Tão bem feita Ele ficou com a cara Igualinho Igualinho A de Messi Igualinho A mãe A mãe O que é que diz A mãe A mãe Não o reconhecia Ela olhou para aquele estote E dizia Isso não é a cara Do meu filho É mulher Deixa-te a mão Olha o que interessa É que ainda somos campeões Europeias de futebol Isso é que interessa Graças à tática Do Fernando Santos E à vaca de Jorge Rita Somos campeões europeias É verdade É Mas Terroquim faz parte de futebol Agora Quem tem Santos Tem tudo Portugal é um país Muito católico Vocês já repararam O Porto Tinha o Espírito Santo Agora tem a Senhora da Conceição O Sporting tem Jesus O Benfica tem Vitória A seleção tem Santos A gente ganha tudo Pá para tudo agora É mulher E não te esqueças Dia 13 de maio Foi muito importante Para Portugal Dia 13 de maio Foi o dia mais importante Da história O Papa teve em Fátima O Benfica foi Treta campeão E o Salvador Ganhou o festival da canção É mulher E não te esqueças Que Jacinta e Francisco Foram canalizados Mulher Francisco e Jacinta Foram canalizados Não percebi O Francisco Os dois pastrinhos Está a meca Essa maldita Os dois pastrinhos Foram canalizados Mulher Ah Francisco e Jacinta Foram canalizados Exatamente Olha E vais dizer uma coisa Antes dele ganhar Antes dele ganhar Não Antes foram canalizados E se deres na a cota O Papa Francisco Canalizava também O Presidente Marcene Mas antes dele Devia ser a matreza Exatamente Mas para ser a matreza O que é que é preciso fazer? A matreza Tem que fazer um grande milagre Para ser canalizada Mesmo os assuntos Já na ação Diz que faça milagres Pois E por isso mesmo A leveira está lá Numa crise laparosa É A leveira está Tão em crise Que até as vacas A voam Para fugir à crise É Tu não digas As neiras Agora as vacas A voam Claro que a voam E não é que disse O Primeiro Ministro É que disse Que as vacas a voavam Já o primeiro O cavalo de cima Vinha as vacas a sorrir A se ver as vacas A se ver as vacas A voar E a gente é torno Nada a mingar É isso E tu acreditas nisso Acredito Se assata Tão a balé A voa dura Porque é que as vacas Não voam Desde que elas usam Fraude Porque uma coisa É levar Com a caganicha De um mel Outra é levar Com o pastel de massa De uma vaca Olha Veio-te São-lhes uma coisa Eu já não acredito Nesses políticos Nesses governos E muito menos Nela ver Esses governos São todos Uns canibais O PSD Que miam-nos os olhos da cara O PSD É canibal Mas é festerião São como a raiz dos cabelos As plantas dos pés E os tomates Olha Ao menos naquele país As coisas estão a dar Muito bem Olha Não vejo O Presidente da República Que o nosso Primeiro-Ministro Camisado Vá para ali Oh Eles dão-se muito bem Aqui te parece Eu sou feliz E sou contente Tão satisfeitos Carizão Não vi isto em Paris A felicidade dos dois Oh Hoje em Paris Estão contentes O que o outro O Presidente da República Mais o outro Satisfeitíssimo Mas eu vejo-te uma coisa Se eu fosse para Paris Com tudo Pago por vocês Para o hotel De cinco estrelas Também estava feliz É mulher Mas lembra-te uma coisa Nem toda a gente Gosta de ir a Paris A nossa filha Por exemplo A gente pagou Para ir fazer A lua de mel a Paris E ela não gostou É verdade A nossa filha Costume-me os onges da cara Paguei a lua de mel Para ir passar em Paris Ela vê de lá Com a carranca Levada de cestes Ante escuriscos Eu disse Erra, perigo O que é que você Veste com essa cara Não gostaste de Paris Diz ela Mamã Não gostei O que foi Diz ela Ah, o meu marido Que é o meu género Nosso género O Ernesto Que é o nosso género Ele não cumpri Com as suas obrigações Matrimoniais Diz, dê-me-lhe Fuste logo saber O que é que se passava Fui logo até Com aqueles graçados Fui até com ele Ernesto Que é a minha sogra Então, a minha filha Vê tão descontente De Paris Mas como é que ela Vê descontente De Paris Ela não gostou Daquilo Mas a gente Fui ver a torre infiel Fui ver O Champs-Elysées Fomos ver O Museu de Livres O Palácio de Versalhes O que é que essa maldita Queria mais? E eu disse Ela queria O Home Diz-a-lhe Ah, isso também queria eu Ei, mulher Mas que crise Lhe parou-se Que anda para aí Outra vez Qual crise? Qual crise? Qual crise? Já olhaste Para a calheta? Já? Na calheta De Punta Nargada Aquele hotel De 5 estrelas E uma Michelin Ei, mulher E para que é Que a calheta Com o hotel Daqueles Com o restaurante De Tonto Luz Para que é, mulher? Aquele hotel E aquele restaurante De Tonto Luz É para os nossos governantes Irão lá mais Os amigalhaços Comerem os nossos impostos Ai, hein E o povo Onde é que vai comer? O povo vai comer Uma nessa igão Fica ali ao lado E que é muito bom Para o povo A lá mais nessa igão Não, estejas a falar De Mané de Segão Que aquilo é sempre Casa cheia E digo-te mais Não é qualquer hotel Que lhe faz concorso Aqueles turistas Contam na piscina Do hotel Que fica no teto Que o cheiro Que o chão de Mané de Segão É tudo para lá Tens razão Com o chão de Mané de Segão E os bifes Quero ir para lá E quer ir para lá Ai, mulher Mas deixa da mão Deixa da mão Bom, olha, o nosso cemitério São Joaquim, por exemplo Já é um roteiro turístico Pois, São Miguel Quero animar as pessoas Tudo para os cemitérios Para casas mortuárias Fazer turismo com tudo Não, mas isso é quase Mas diz Ô, senhor do céu Venha com a boche Ô, senhor do céu Olha, isso faz-me lembrar Eu venho contar a vocês Um homem Que ele era tão santo Tão santo Que não era de morrer E às vezes Eu digo uns palavrões Ele nunca dizia um palavrão Ele quando morreu Foi direito para o céu Só que ele foi Com uma velocidade Tão grande, tão grande Cheguei a São Pedro E passou sempre assim São Pedro disse É pá Olha para mim Diz porra Senão tu é três em órbita Ei mulher E as coisas grandes Que está construindo ali Já viste na Ribeira Grande Aquele grande museu O museu de arte contemporânea 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 O museu tão grande Na Ribeira Grande Mas não tem nada lá dentro Está vazio Olha, não tem bocas negradas Vai ao museu Com as machotes Lá em puta da grada Não falta coisas para pular A setantinha não houve A setantinha com duas cabeças Mas teve fechado dez anos E agora o PSD lembrou-se de fazer mais um museu E sabes aonde? Onde é? Na Assembleia Regional Na Horta Para que há um museu na Horta? Aquilo na Horta não precisa de museus Aquilo é um museu Aquilo é aquela casa Ah, os deputados dizem Que é para mostrar ao povo O que é que eles têm feito Desde que aquilo exista Ah, isso então vai ser um museu de ser Que é o que eles têm feito lá Aquilo vai ser um museu tão grande E tão rico Que vai ser um museu de ser É, mas não achas Que aquilo são museus a mais? Não Agora lá nos Açores O que está na moda É museus Toda a fábrica que é falida É para fazer um museu A fábrica da Belém em São Vicente Só resta a chaminé Querem fazer um museu A fundição da galheta Está dentro do cachorro Querem fazer um museu A fábrica do açúcar Está falindo Já estão pensando em fazer um museu A televisão A RTP Tudo para museus É, mulher, diz-me um pouco Até a Sata Estou à espera que o avião cá Tidia para ir para o museu Tudo para o museu Diz-me o quê? Então não é preciso é museu A gente está lá cheio de turismo Precisa de museu, mulher Mais museu para os turistas Mais museu Muito mais São Miguel precisa de população Não é de museu É, mulher A população em São Miguel está aumentando Olha, vou te dar aqui um exemplo Olha, a freguesia dos rios Neste momento tem 18 mil habitantes 18 mil? Pois tem 10 mil pessoas E 8 mil vacas Tá, tá São 18 mil habitantes Tem razão E o quê? E as vacas não fazem parte da nossa sociedade? A nossa sociedade é como se fosse uma grande banda de música O governo toca clarinete Os deputados toca trombone Os autarcas Os autarcas Tocam produtos E o povo never boom É, mulher E aquela bela piscina em Nordeste Coisa de linda Que está ali Ou a piscina que a gente tem em Nordeste Ou a piscina tão grande Mas a câmera não tem dinheiro para pôr água lá dentro Está seca Por isso que eu não sei nadar E como é que tu queres saber nadar se tu és de São Pedro de Nordeste? São Pedro de Nordeste é a freguesia mais importante De Nordeste É, mulher É, mulher É, mulher É, mulher Mas é para me consolar tudo Sabes o quê? Conselho de aprovação Onde tem lá as firmas Conselho de aprovação É, verdade Conselho de aprovação Está um problema muito grande O quê? Viu, agora Pija às caldeiras Pagas uma taxa Para meteres no buraco Pagas uma taxa Para tiras a saca de buraco Pagas uma taxa A única coisa que é de graça É lavar os pés nas caldeiras Mas eles saem de lá escabelados, sim, mano Limpis, limpis Pé e tudo É, mulher E finalmente, le go É, le go É, me deu de rota Assim, de lá o João Ponte E ficou Cristina Reckmonte É, é verdade Ela tem razão Agora o de tu João Ponte O condutor do Atlântico Lai Não, jamais Ela não percebia nada de buraco Porque eu no buraco Batei-lhe contra o abanero Vos cordeiro Tirou-lhe de lá E pôs-lhe com os ivacas É, mulher E finalmente Ponta Delgada Oh, vai-lhe-nos de Santana Ponta Delgada Ou a miséria franciscana É, tu não digas disparado Tu devias agradecer Ao Presidente da Câmara De Ponta Delgada Por aquelas belas obras Que ele fez ali no Compo de São Francisco Oh, que ainda tem que os joelhos explodos Dê-me na precisão de Santo Cristo À volta do Compo Ei, para ser melhor Um agandecíssimo mentiroso Então, hoje não mandarem fazer Aquela passadeira ali Tudo de direita Para as pessoas não se magoarem Como é que tu tens os joelhos e esfló? Oh, então Vê-se povo lá Tudo naquela passadeira Como é que a gente cabe ali? E nesta hora Estava na precisão Se eu fosse na passadeira Eu não tenho saído Ei, estão vendo de um conselho Olha Tu tens que ir lá Um dia de semana Não há precisões Não há festa Vás ali dos joelhos Arrasar E ninguém te chatear Ah, só o meu telemoto Como é que é ver Na precisão Num dia de semana É ver dos joelhos A passadeira Está de medo que a mãe É ver dos joelhos Os corres Todos a apetar Atrás de mim Ei, filho da puta Sai da frente É que eu te adem A ver dos joelhos De arrasar Como é que eu posso fugir? Ei, mulher Nisso tens razão Então a obra daquele tamanho E não pensarei Nesses pormenores Homem Não pensarei É uma obra tão grande Uma obra tão grande Com um palanquinho tão pequenito A banda de música Não cabe lá dentro O homem de boba e de espratos Fica no lado do furo É, mulher Então Tu realmente Estás-me aqui a fazer Lembrar uma coisa Se eles realmente Tirarem o tanque Da água dali Aquele palanquinho Podia ficar maior Não é, mulher Claro E outra coisa, mulher As nossas queridas pombinhas Onde é que vão Para agora? Minha rica As pombas As pombas As nossas pombas lá Agora são pombas Mais fina Vão todas para a menor Abré A mulher e a câmera Gostaria um milhão Um milhão Para pôr a Mato Tereza no chão É verdade A Mato Tereza Puseram no chão De modas Tu sabes que a Doutora Berta Era a reina das retundas O Belieiro é o rei dos pilaretes E Jorge Rita é o rei do gato Rio de reis que está aí É verdade, mulher Mais uma grande vaca Ganhou o primeiro prém Só o Miguel tem as melhores vacas Dos assuntos É mulher Diz-me o que E os terceirantes Não ficam chateosos Para a gente Ter sempre as melhores vacas Não Porquê? Porque só o Miguel tem as melhores vacas E eles têm os melhores terezes Mulher rica e as vacaínas É E agora como é que se sabe O que é o melhor vaca E o melhor tere? O que é o melhor vaca? O que é o melhor vaca? É aquela que tem 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 As mamas grandes E que dá muito leite YouTube O bonheur É aquela que tem O saco pequeno e cortes grandes Oh, é assim que me tu Não sei o que é Angel Já são grossas Não é? É mulher E agora diz-me uma coisa E tu lembras-se a primeira vez Que vieste para a cidade Atrás da banda de música De nordeste? Lembro muito bem Lembro muito bem E só te lavavas E só te lavavas uma vez por semana E era dentro de uma selha Toda a gente que está aqui Sabe que a gente lavava-se uma vez por semana Não há selha E estávamos bem lavados E tu banana Sabes onde é que nasceste? Então não sei Na Calheta? No Porto da Calheta Só te lavavas Quando a maré enchia É E vocês que me acreditem A primeira vez que vi isso Lá pela freguesia Fora com um vestido De indecita Que foi daqui da América para lá E era tudo a roleira Para aquele calhão Fora Ah, não está a meter É a primeira vez que vi Essa telemoda De camisa branca Puntinhos de castões Estou-te-es que... Ah, o que é isso? Puntinhos de castões Eram as cagaderas das púlgas Ah, eras um púlgate, maldito Ah Ali dois indígenas Joana da Té Ah, mas tu não te digas dois indígenas Isso era antigamente, mulher Olha, nada como antigamente Nada como antigamente Antigamente As filhas Cozinhavam com as mães Agora Elas filmam com os pais Nada como antigamente 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 Os cus Andavam dentro das cuecas Agora as cuecas Andavam dentro dos cus Nada como antigamente Nada como antigamente Olha, mulher Antigamente A gente até casava Para o resto da vida Não havia essas pelícias Que agora para ir Ai, o meu ex-marido Olha, me diz São aquelas Seis marido Fosse bom Deus não mandava amar próximo Ai, mulher Então diz-me uma coisa Porquê que o amor acaba? O amor não acaba O amor cansa-se Ai, mulher Sendo assim Qual é a solução Para um bom relacionamento? Olha, que me diz O meu amigo brasileiro Para um bom relacionamento É preciso É beleza E paciência Se dá certo Beleza Se não dá paciência Tu t'as gemido Essa bida Tu és Sabes tudo Sabes amanhã o que dia é? Sabes amanhã o que dia é? Amanhã é a segunda fe É o dia dia É, mas não façamos amanhã É o dia mundial de corno Olha, tem grossa Quem não sabia? Não sabias? Pois não Pois não, corno É sempre o último a saber Olha, há praças e prontas Quem nunca devia ter casado contigo Olha, vou-te dizer uma coisa Se tu não casasses comigo Não tinhas sido nada na vida Nem corno tu eras Olha, vocês que acreditam É tanta gineira Tanta gineira Que até faz-me uma confusão na minha cabeça Confusão? Confusão agora em Ponta da Alagada A gente quando chega lá Aquilo é todos turistas Aquilo é borges para cá Borges para lá Aviões para cima Aviões para baixo Uma coisa assim É, minha ela tem razão Aquilo às vezes Costuma estar lá na doca Em Ponta da Alagada Um, dois, três navios por dia Vocês que acreditam A nossa cidade É cheia de turistas A nossa avenida Parece um lar da terceira idade É tudo velhinhas É verdade É, mas ela tem toda a razão Parece que eu lhe escolhi as velhinhas Tudo as pi para lá Ei, mulher As novas, para onde é que vão? As novas, as novas vão Para as caraíbas Vão apanhar o sol dos albafatos As velhinhas vão para lá Por causa da humidade Que elas precisam Elas precisam de humidade Para grelarem E a nossa humidade É muito boa para o greve É, mulher E os velhinhos Para onde é que vão? Os velhinhos Vão aqui para a América E para o Canadá de inverno Para congelar o morcego Tu devias vir Tu tens necessidade, negra Eu devia E, mulher Tu sabes que eu sempre fui homem Como deve-te ser Agora Para-lhe te apanhar Daquela doença no pepino Aquela coisa não tem andado lá muito bem É verdade Tu Tu não tens a doença no pepino Tu tens a na horta tudo Vocês não acreditam em nada dizem Vocês que não acreditam em nada dizem Eu depois comecei a tomar aqueles comprimidos milagrosos E eu nunca mais tive problemas Tu nunca Tu nunca atinaste para tomar os comprimidos milagrosos Tu nunca me deste os comprimidos milagrosos Oh, Zão Me esquei-te punho os comprimidos milagrosos na súp O banana Em vez de engolir Deixa desfazer na língua Resumindo e concluindo Fica com a linguatesa e versapá banal É, mas já não posso ver essa mulher E só atento Que periulhozinho de Nordeste Que eu não posso ver És um periulhozinho de Nordeste Olha, a verdade Que não faz em Nordeste Que Nordeste é a terra melhor do mundo É, só que eu tenho mania Que Nordeste é a melhor terra do mundo Antigamente era quatro ouros Para chegar à puta de Algarve Disseram antigamente A gente agora Quarenta minutos Chega ao Nordeste Aquilo é a terra e cair É verdade Já já viste a altura daquela ponta Caralho Na ribeira deste Pucsus Olha que aquilo é tão alto Tão alto Que até mete medo, mulher Aquela ponta Aquilo é tão alto Tão alto Aquilo ainda é mais alto É mais alto Que a CN Tower No Canadá Ah, mas é muito mais É preciso cinco ou seis CN Towers Para da altura daquela ponta Jesus Christ Eu estou-me um authentic liar Me tirou-se Ah, vocês vejam só Duis dias na América Já falo inglês com o Solé Vy Até já sabe dizer liar Ah, eu cheguei ali Naqueles portos Que estão os polícias Para a gente entrar Comecei a falar inglês Que ele deixou-me entrar no instante Ah, o que é que tu perguntaste a ele? O que é que tu disseste a ele? Eu disse Oh, policemen Do you know Quem é que eu sou? Ai, é Maria do Nordeste Natural de São Pedro do Nordeste Percebe-se É Santa Babiche E a chave-se só Ah, mulher E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu és um ojo Não tinhas nada Que vier atrás aqui De mim para a América Que vim ter com as minhas amigas aqui Que nós Amigas unidas Jamais seremos Comidas Pertonas O que é que este banana Tem mais do que a gente? Uma nica sem pestar Passa o dia a dormir E só acorda para mijar Ah Ou a nica sem pestar Mas ela não passa Se és a nica Ah E achas que vale a pena Se for um porco Deixes toda a vida Por causa de uma nica de xerife Ah, então sei assim Porquê é que tu me tens em casa? Eu só tenho em casa Pelo motivo E qual é esse motivo? O curto em casa da Açúcar E é que se... Senão já tinha posto a andar há muito tempo Pois, e é que se se esmode É um se esmode que está aqui Só no outro dia De pensar... Eu teria-me o mar Não sei se tu te lembras de mim Só pensar no outro dia Mas que eu estava enganado Atirei-se ao mar É, e é verdade Eu tirei-me o mar Mas eu não me afoguei Pois não, corno de flutuias Está sempre à tona de água Nunca vou fim É, mulher E essa crise vai durar... Inspira pelas pontas E essa crise vai durar até quando? Essa crise vai durar até o ano de 2020 E depois? E depois a gente acostuma-se É, mulher Mas a grande calamidade que está lá Sabes o que é? O que é? Outres empregos, mulher E caramba, aqui... Oh, mas isso não é calamidade nenhuma Os chineses vão acabar com os empregos Estão acabando com os empregos É, mulher Tu não me fales em chines Eu não posso vir falar mais em chines Je vis E veja-se, eu não avise Tu nunca vires o culo, um chines E porquê? Porque eles abrem uma loja em qualquer piro Quando desce por ti Tens um centro comercial às costas É, querido Saute, pensa nisso E confesse É, diz que chiche de calor É que ela me despe Falei calor Falei calor Estava num deserto O irmão Estava num deserto O irmão Mas quem era? Ah, o seu padre E um camelo Às tantas o camelo morre Com aquele calor tudo A irmã disse Eu vejo-me de espir Mas assim daqui para cima Eu pertenço ao nosso senhor Daqui para baixo Estou morta para o meu Diz o padre Mas eu tenho aqui uma coisa Que faz ressuscitar os mortos Diz Ela está a meter no cu de comer Para fazer-lhe desistir Liga na fora Ei E vocês que acreditam O maior susto da nossa vida Foi hoje Quando a gente chegou aqui Ao Canadipar Ei, cara É melhor O que é que a gente encontrou ali? Oh, mas a gente encontrou lá adiante Sim Deis bebês Deis tolhos de chão E um dos de chão E um dos de corças abaixo E o outro com os dedos no cu do outro Eu vejo-me de sêpa O que é que estás fazendo aí Com os dedos no cu do teu colega? Oh, é para fazer-lhe vomita Não é para-lhe vomita É com os dedos pela boca abaixo Não é? Oh, mas o que é que vai fazer agora? Uma bonita A todos Continua sendo um bom serão Obrigada Obrigado.